Fala família, eu tô aqui na RL Motos e olha só quem veio visitar a RL Motos Olha só, será que vocês adivinham de quem é essa moto? Quem é o malacabado dono dessa moto que tá limpa, tá bem limpa Quem será? Oh, da onde é? Essa moto veio de Colombo Região Metropolitana de Curitiba e olha só quem é Marcão, fala meu filho Tá visitando aqui a RL Óbvio Tá bonita a moto, né? Tá linda, olha o cromado que lindo Fiz uma capa de proteção, passei um WD, não vai descascar nunca mais Os cromados do Marcão Caraca, Marcão, você é guerreiro demais Você é muito guerreiro, Marcão Claro que o capitão tá aqui também Olha o capitão Capitão Isso aí Olha a elite, hein? Ô Marcão Cara, que legal isso aqui, cara Já trouxe chuva, né? Juva, tá me perseguindo Miserável, velho Já trouxe chuva Brincadeira, mas ele tá me perseguindo E aí, cara, como é que tá a viagem? Chuva? Cara, muita chuva Eu peguei mais ou menos uns 400km de chuva até agora Mas uns 200 chuva, chuva mesmo, pra valer mesmo Tô inicial E aí fui me enxergando, né? Aí a capa não aguentou, a minha capa não era tão boa assim Mas e a segurança com a remota? A tranquila, né? Não, fala em relação à ciclística dela Ah, não, tranquila, ela é muito estável, né? Perto da Landry, assim, eu senti que ela é muito mais estável Sério? É estável Curva, pessoalmente, né? Eu achei ela bem estável Pneus bons pra chuva Mais ou menos Não tenho muita segurança pra entrar muito forte nas curvas, assim, sabe? Quando eu tenho um pouco de receio com eles ali Mas também a minha experiência A moto é de quase 4 mil quilômetros, né? Então... Ah, peraí, cara Você já tá... Peraí, fi Não Não seja modesto, não Agora, e aí? A bolha, eu achei muito legal, cara O que ajuda o spray, né? Na hora do spray Isso aí evita você ficar... Ajudou muito isso, cara A bolha ficou muito Os protetores, né? Fundamental, né, Chico? A borracha que não vem Sim Isso ajudou bastante Foi da Papapal e eu mesmo O legal é que a moto já vem com o protetor também de radiador É de série Muito legal isso Então, mas isso aqui ajuda muito, Chico Ajuda muito pra proteger o vento E até a tomadinha 12V Pra quem vai viajar, né? Fundamental, se tem uma tomadinha Câmera Tomada 12V Cadê a tomada? Cadê a tomadinha que eu não tô achando? Tá escondida GPS GPS Fundamental, né? Cortaninha corta-pipa Sempre cortando Corta-pipa E aqui você bota a grana do pedágio Aqui, ó Aqui, ó Aqui o dinheiro do pedágio Bem prático Pra poder Marcão fez aqui uma plastificação É, só pra proteger mesmo Pro doutor de tanque eu coloquei também Pra não... Porque ela vai arranhar muito Sim, sim E é baratinho, né? Barato Eu paguei essa aqui Cento e poucos reais da China Na Royal eu achei meio caro Mas Você compra uma compra E ajuda, cara? Melhora o grip da perna? Melhora, melhora Sério? Você firma bem Se abraça, melhora a moto Com as pernas ali Ficou bem bom E aqui o pedacordão Forge, né? O avançador da Forge, né? Que eu coloquei Que eu uso as bolhadas Sim, sim Marcão, deixa eu perguntar Mais uma coisa Como é que tá a sua coluna? Tá ruim, né? Tá ruim, né? Tá mais ou menos Tá mais ou menos Tá doendo mais os punhos Eu senti muitos punhos O braço, né? O joelho As pernas Quando vem atrás da coxa, né? Só que os braços Viu bastante A posição naked, né? Eu acho que talvez Eu tivesse colocado um raio, Gachicão Talvez que teria ficado um pouco melhor Já tem a venda no Mercado Livre Tem, tem Eu que eu acabei não colocando, né? Tá 170, eu acho É, então o raio eu acho que vai ajudar Mas eu venho em posição trail, né? Então por isso que eu estranhei bastante, né? Mas se eu tivesse vindo com a... Quem já tá numa naked Talvez sofra menos, né? E aí eu sou mais gordinho, né? Então o negócio é mais... O cara é gordinho A gente é da mesma pegada, né? É, é, é É, é Marquão, me fala... Me fala em relação à buraqueira Você pegou muita... Porque assim, eu peguei a mesma rodovia que você Mas sim Eu tava de malacabada É, a suspensão ajuda E aí? Eu gosto da suspensão dessa moto Não é pra buraqueira da estrada como é que tá Tem algum problema? Olha, você sempre dá umas incidinha, né? Dá uns... Ai, ai, ai Mas vai embora, né? Porque eu tava acostumado com o trail Então você passa sem muita dificuldade, né? Mas com a buraqueira ali Realmente você sempre um pouquinho Mas nada que me incomodou, Chico Não foi nada sério Eu achei, por ser naked Eu imaginei que eu fosse sofrer um pouco mais Eu vim bem tranquilo Achei que foi bem bom Nota de 1 a 10 7, né? Boa? Foi boa, eu achei boa Eu me surpreendi Pra mim foi acima da minha expectativa Eu pensei que eu fosse sofrer bem mais Agora, você comentou Do falso, né? O falso neutro Falso neutro E aí, você achou, cara? Quem procura acha? Quem procura acha? Minha mãe sempre fala isso E achei, rapaz É a primeira vez que achei Tomei um susto Eu tava no meio de uma... Foi fazer uma ultrapassagem O senhor que tava bem tranquilo E eu acabei passando ali E aí não engatou E ela deu aquele... Como se fosse quase um corte de giro, né? Sim E rapaz, também um susto ali Foi complicado Ela fica solta, né? Fica solta, né? Fica solta Isso é uma questão de segurança Vamos ver com o cenário de Curitiba Olha o que a gente consegue fazer Mas complicado Uma coisa que eu percebi Também É que... Você tá engatando Você falou ontem na live Deixa eu ver aqui O pessoal vai querer tirar a moto Deixa eu ver Deixa eu tirar Vou dar uma pausa aqui, pessoal A gente tava falando aqui Enquanto eu tava pausado Olha aí, ó O cara vai ser candidato Vai ser prefeito de Salvador Você tava falando Que você tava na média de 120 Aí o Rick puxou sua orelha O Rick puxou minha orelha, né, cara? Porque tem que andar Viagem tem que tomar cuidado, né? A gente tem família Tem que andar aí aos 100, 110 Não dá pra ultrapassar Só que eu não percebi medo nada Eu tava achando que tava 100 A hora que eu olhei Tava 120 passando já E aí tem que tomar cuidado, sabe, gente? Então eu agora até vou Daqui pra frente Ficar pra ser mais caltonoso, né? Pra quem vem de moto pequena Tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Porque você não percebe A moto é estável Então você vai embora, né? A moto vai te levando, né? A bichinha vai, né? Vai, então beleza A história que é progressiva Bem gostoso, né? De você andar com ela E eu tô percebendo Foi uma coisa que você falou ontem na live Você mandou uma mensagem Deixa eu apontar pra ela aqui E é o seguinte Você falou Que você tem que passar a marcha Como a gente fala aqui na Bahia De com força De com força De com força Com força Porque Você não dá o falso neutro Dá Aí eu tô percebendo Que você tá passando as marchas Você tá dando um punta-ataco E passa a marcha É o medo mesmo Você tá com medo É, eu tô com um pouco de receio Porque eu levei um susto Como eu tava te comentando Eu tava na ultrapassagem Eu tomei aquele susto, né? E eu percebi em algumas situações Que parece que ela tem Um engate no meio Antes de chegar na sexta marcha, sabe? Sim Então você vai com um pouquinho mais de força Eu tô sentindo Eu não encontrei mais, sabe? Depois que eu comecei a fazer Com um pouco mais de força Eu não tive mais problema, sabe? E aí foi de boa Então isso eu acho que tá ajudando Mas aconteceu comigo de escapar a marcha Isso foi engraçado Eu engatei a marcha Aí eu dei uma leve acelerada Assim por uns 2, 3 segundos Aí eu reduzi a marcha Quando eu reduzi a aceleração Perdão, reduzi a aceleração Quando eu reduzi a aceleração E fui acelerar novamente De forma progressiva Não foi aquela coisa que ele pôs na moto Ela desengatou, Chico Daí deu aquela girada de volta Eu achei estranho, saco? Então, mas foi só uma única Uma ou duas vezes que aconteceu Eu não vou me lembrar Tem que olhar lá as anotações que eu fiz Eu tô até anotando a quantidade Que tá acontecendo, sabe, Chico? Todo dia Pra depois passar pra concessionária Fazer um... Passar uma informação pra fábrica, né? Talvez ela você que não ajuste Algum detalhe que tem que ser feito ali, né? Mas no geral eu tô bem satisfeito com a moto, Chico A moto é boa, cara Divertida Me surpreendeu Eu vim com um pouco de receio Tava confiante Mas com aquele pezinho atrás, né? Mas agora que eu já rodei mais de 2.500 km na estrada Em 4 dias, 4 dias, 3 dias e meio Eu tô bem confiante Caraca, e hoje eu fiquei até preocupado Tava chovendo E ontem, na verdade ontem A gente chegou e falei Marcão, descansa Foi legal você descansar Foi, foi a primeira coisa que você falou Você descansou, né? Nossa, cara Deu uma dormida Peguei um hotel bom Eu tinha pegado um hotel ruim É bom o hotel, né? Nossa Aí, barroado Aí, ó Barrozinho hotel Tá bom, velho Foi barato Eu paguei R$75,00 Cabe a manhã É bom, velho Foi o clube de fez É excepcional o hotel lá Foi legal Localização boa Boa, boa A noite foi tranquila Na noite eu fui comer perto Mercadinho, mercadinho do lado, ó É o seguinte, velho A barbosa Barbosa é maldoso Quem olha assim Não Quem olha assim Não, não Não sabe Deixa eu contar o que é É um hotel Esse é o hotel que ele indicou É um hotel que a gente chama aqui De matadouro Ah, então eu quase não entendi E aí ele Ele deu um espelho lá Deu isso, mano Aí ele fala Mas a barbosa é sacana Não, não, não Não, não, pera Tem espelho? Não Eu falei pra minha esposa Eu falei Parece quarto de motel Lá na nossa região Que tem um espelho aqui no teto Aí os caras vão dizer Que eu De que eu já usei Não, não, gente É porque O hotel Quem é daqui de Salvador Sabe que a rede Pirâmide de hotéis São matadouros É Só que Pra viajante Cara É um efeito Sem sacanagem Me salve aí Não, é Tinha muito viajante Tinha gente Só com família ali É barato Eu achei estranho É lindo Barato Fica atrás da manhã Garagem Conseguimos um bairro legal Galera Bairro da Pituba Legal Famosa que é maldoso Tem mercado perto Tem mercado perto Tem panificadora Tem restaurante Tem lençonete Ótimo E tranquilo Marcão queria Gente O pessoal de Salvador Marcão queria ir pra 2 de julho Não Nada contra quem mora na 2 de julho Nada contra Mas assim Não rola Eu gostei Muito bom Excelente É isso Marcão Não vale nada Marcão Você se tornou referência Você está se tornando referência De interceptor no Brasil Seu objetivo é rodar o que? 6 mil Não vamos botar 8 não 6 mil Vai dar uns 6 mil 6 mil Eu acho que dá mais É talvez é um pouquinho mais Acho que vai dar uns 8 Só pra voltar pra casa São 3.200 Você vai até Natal? Não sei Vamos ver O meu objetivo é de uma pessoa Talvez eu tente até Natal Porque é bonito lá Então talvez Vale a pena Eu acho que se você for até Natal Daqui até Natal Dá 4.200 Você vai chegar quase a 8 mil Você vai bater 7 mil Alguma coisa 7 mil Se você for até Natal E voltar Vai dar 7 mil Alguma coisa Quase 8 Mas quando ele pegar 7 mil É cara É duplada Vai ser animal Vai ser animal É show de mal Uma coisa que o senhor falou Que é importante É você dar uma parada Dá uma pausa Pra você Pra dar uma parada Que realmente Quando você está rodando Muito pesado Muitas quilometragens Numa moto Todos os dias É interessante você dar Uma parada Uma pausa Pra dar uma recarregada Na sinergia Ontem mesmo Dormi Fui dormir bastante Acordei tranquilo Você acorda meio renovado E aí você encara mais um trecho Pois é E amanhã quando você for Você já está recarregado Você já está super recarregado Aí a gente combinou o seguinte Eu e o capitão Quando você voltar pra cá Na volta Aí a gente vai fazer O roteiro que a gente fez Com o Paulão Vamos levar você Pra comer a carajera Pra passar mal Bolinho de estudante E aí a gente vai Dependendo do dia Do sol A gente leva você Na linha verde Algum lugar Alguma praia Sei lá Obrigado pelo apoio E de vagar e sempre Cara Marcão você é solda Você é solda Prazer conhecer o capitão Barbosa Aqui rapaz Esse cara aqui é fera Cara você Ele é da minha área ainda O cara de tecnologia É Os caras de tecnologia E assim O que eu acho legal de você Marcão Que você Cara você falou Você fez mesmo Cara E ele Você planejou rápido Essa viagem Não foi? É Foi meio que eu Eu troquei de emprego Eu tinha planejado ela Pra novembro Nas minhas férias Aí teve uma alteração De emprego lá meu E eu tive que encaixar Porque os dias que eu tinha Eu falei Cara vou fazer a viagem Vamos embora Parabéns E assim Outra coisa Só pra fechar A gente tava falando Quando a câmera tava desligada A gente tá muito feliz Com a turma Que a gente tá fazendo Né cara Eu não vou citar O nome de toda A nossa galera Mas a gente tem Bons amigos Né cara E isso independe Da localização A gente tem amigo Em São Paulo Curitiba Você em Colombo Floripa Cara É muita gente legal É Que é bacana Valeu Beijo Marcão Até mais E até a volta Abraço Valeu Antes deixa eu só mostrar A moto do Marcão Vamos lá Vamos mostrar Só em detalhes Vamos fechar o vídeo Mas vamos mostrar a moto Olha só a capa Que o Marcão botou aqui No cromo É uma proteção né Marcão Pra não descascar né Pra não descascar Você tem que primeiro Você passa o celular Mas ela Você passa um WD40 Aí você pega Joga um pouquinho de terra Isso Daí você roda uns mil Uns mil quilômetros Na chuva Fica assim Fica belezinha Cara Olha o cromo Cara Olha o cromo Caraca velho Tá linda Quando eu vi Eu fiquei feliz Olha Olha essa coisa linda Barbosa Chega da gosto Beijo pessoal